Nesta madrugada de quarta-feira, dia 19 de janeiro, faleceu, aos 76 anos, Sr. Antônio Ferreira de Assunção, ex-vereador e ex-prefeito da cidade de Bodó. Seu Antônio de Joel, assim como era conhecido, dedicou-se de corpo, alma e coração ao seu povo desde jovem, quando assumiu o cargo de vereador, a época em que lutou pelo progresso, ainda quando Bodó era distrito de Santana do Matos. Junto com sua família e seus amigos, conseguiu emancipar e tornar a cidade o vilarejo habitado por mineradores e agricultores, que antes era denominado de Mina Bodó. Esse sonho Antônio conseguiu, após ter a divisão territorial datada em 17 de janeiro de 1991, elevado à categoria de município com a denominação de Bodó, pela lei estadual de número 6.300, de 26 de janeiro de 1992, desmembrando-se de Santana do Matos. Seu Antônio foi um fazedor de história, da cultura local, defensor das causas do seu povo, sendo eleito pelo PPB Primeiro Prefeito, governando o município de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2004, tendo como seu vice-prefeito Francisco Hipólito Dantas. O velório do seu Antônio será realizado na cidade de Bodó, a partir das 18h, desta quarta-feira, e o seu sepultamento ocorrerá no final da tarde. Obrigado. 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 Obrigado.